Bom dia, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dampo House. Já acordei, já arrumei minha cama, né? Não tá muito cedo não. Eu acho que é umas 8, sei lá, não sei lá, tá na sala. Já arrumei minha cama. Gente, não tem muito aqui esse negócio de quarto e quarto, a gente vai caindo de cama em cama, porque na verdade o melhor lugar de dormir nessa casa é o sofá. E assim, eu já tomei um banho, já fiz minhas coisas, porque eu tenho que ir pra aula daqui a pouco, né? Enquanto isso, a princesinha dorme ali e vocês já viram aí no título. O que vai ser o vídeo de hoje? Se eu abrir essa janela, porque deve estar escuro. O que é o vídeo de hoje? Que a gente vai ter ao lado da Dani acordando ela com o crush dela. Vou com o Matheus. E assim, eu já liguei pra ele. Eu tentei que ele viesse o mais cedo possível, mas aí, aquela preguiça lá, a preguiça cá. Ainda bem que a minha aula começava tarde hoje, então ele tá vindo pra sair, pra eu pegar aula ainda, né? Então vai ser, eu acho, um negócio rápido quando ele chegar. Vai acordar ela e ela vai tá um terror, um bafo. Ela tá com a boca queimada e tá se recuperando, gente. Tem uns cremes, uns fumados, uns negócios. Fala um negócio, tá deplorável. E aí, de duas mãos, o Matheus desiste de vez. Eu amo verdadeiro, vocês matem. Já tentei preparar ele psicologicamente. Já avisei, falei, amigo, pode ser que você, né, assuste, nunca mais queira. Eu vou brincar de ser cruz da Dani. Mas, enfim, vamos ver no que que vai dar. E no mais, acordei mais cedo pra mostrar essa casa pra vocês. Porque, olha só, as pessoas vão morrendo pela casa, né? Dormem no sofá. Eu mesma acordei de madrugada pra poder ir pra cama. Porque esse sofá, eu acho que ele tem alguma coisa. Eu não sei explicar, sabe? Tipo assim... Não dá, ele tem esse buraco aqui, que a gente vai enfiando coisa, almofada. E aí, depois, tipo assim, você só encaixa de qualquer posição nele. Não sei. Atrapalha um pouco o meu dia desse sofá, porque eu mudei bastante nele. E tem um creme em cima da mesa. Não sei porque isso acontece aqui nessa residência. Essa parte do vaso, gente, eu não vou mostrar não a respeito a vocês. Olha o tanto que eu tô descabelada. Esse tempo todo eu tava descabelada desse jeito. Enfim, a respeito a vocês não vou mostrar, mas o povo vai no banheiro e não dá descarga. Não tem coisa que mais me deixe apavorada do que isso. Mas eu não vou filmar, não. Eu vou filmar só essa cozinha. O que que aconteceu? Pedimos pizza. Pra você ter uma ideia. Acabou os pratos. Ficou só vasilha pra comer. Mandaram um bolo pra gente. Olha o que aconteceu com esse bolo. Só tinham cinco pessoas nessa residência. E a gente comia ele tudo. Juntos não tem condição. Mas enfim. Deixa eu mandar mensagem pro Matheus. Amigo, deixa eu te falar. Você tá chegando? Eu tenho aula, né? E aí eu já gravei aqui. Chamou esse pessoal, nossa casa toda destruída. Ouve enquanto o Matheus não chega. Deixa eu escolher minha roupa pra ir pra aula. A mala tá aqui. Fica aqui. Porque a gente foi tentar achar o lugar pra guardar. Tipo assim, tem o lugar lá no armário. Só que a gente já guardou outras coisas. Aí não tem lugar pra pôr tudo. As roupas vão ficar tudo emboladas lá também. Mas sei lá, eu preciso deixar na mala. Ela ficou aqui na cozinha. Às vezes a Dani tá cozinhando, aguentando fazendo alguma coisa. E eu tô aqui pegando uma roupa. Ai, gente, nossa. Padre, não sei lá. Vocês podem ver. Pra que que eu trouxe isso aqui? É cada coisa que eu pego na hora de fazer mala? Eu vou usar isso aqui qual momento, gente? Nem tempo pra ir em água, eu tô indo. Gente, pra vocês terem noção do quanto que eu não paro em casa. Essa roupa aqui que eu usei no prêmio Multishow. Que todo mundo viu a foto lá. Se não viu, vai lá no meu Instagram. Já tem um tempinho, né? E até hoje ela não consegui lavar ela. Eu só viajei, viajei, viajei. E eu fiquei panela de mala e mala. Eu fiquei assim, tá suja. Mas e se eu precisar muito de forma com opção? Eu vou usar. Até hoje não usei, também não lavei. Vou deixar pra fora ali pra eu lavar, né? Isso, vou escolher a roupa, tchau. Pô, eu vou avisar o porteiro, né? Pra quando o mato chegar nem tocar a campanha. Porque ela pode acordar, né? Não quer dizer que ela tem que ficar... Bom dia. Deixa eu te falar, um amigo meu vai chegar aí, Matheus. Aí você só libera ele pra mim, por favor. Tá. Ele não precisa tocar, não. Tá. Então tá bom. O Matheus já deve estar chegando. Não vou arrumar nada não, né? Tô nem. É o Matheus. Se a Dani vai estar no estado que vai estar, pra que eu vou arrumar alguma coisa? Gente, o Matheus chegou. E eu falei com ele assim. Gente, eu mandei ele só bater na porta. Pra ela não acordar. Gente, ele chegou. Deixa eu te falar. Tá uma gritaria, se a escola lá pra ela não entendi. Nossa. Você tá ansiosa pra ver a donzela dormir no seu bem? Não, deve estar aparecendo. Uma catipa. Deixa eu te falar. A gente guarda aqui. Lá tá uma cama de casal. Pensei se às vezes... Nossa, eu tava indo lá do Matheus, passa nela. Eu pensei se você deve ser deitado lá do hotel. Sei lá. Fazer alguma coisa. Sei lá. Eu acho que quando ela acordar, ela já vai te ouvir. Não sei. Vai dar um suco. Olha as crianças gritando. Gente, o que é isso? Como é que pode? Tá tendo fulapareli, gente. As escolas tão agitando as crianças muito cedo. Gente, peraí. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tinha um ventilador aqui. A gente não tinha achado ele. Eu trouxe... Ai, eu olhei esse que a gente achou. O ventilador já cala tantas vezes. Que mãe. Tô dura só um pedaço. Já tava quebrado, tá, gente? Funciona demais, velho. A gente já cortou a perna aí. Nós passamos e cortamos a perna. Tá uma barulheira, né? A escola tá agitada desde de manhã. Vai lá, acordes que ela acorda. Eu sou mestre nisso. Eu chegava em casa escondida. Ai, tá ótimo. Ai, tá ótimo. Eu tô dormindo que tem meia hora já. Ai, que susto que eu tomei. Eu tô com... Vem aqui, vem aqui, meu filho. Eu tô meio susto. A Dani tá com barro que eu nunca tentaria ela com beijo. A Dani me assustou, gente. O que que você fez? Goprei a munição. E quem é isso, Dani? Você tá dormindo? Que é nossa? Eu tô dormindo, meu amor. O que que é isso? Não, foi com a minha munição. A gente acordou nesse dia maravilhoso. Bom dia, bom dia. Donzela da manhã. Vem. Quebrada. E essa roupa da Dani? Vai quebrar, vai quebrar da full house já. A cara dela, Dani, eu tô me assustando. Mas sai daqui, gatilanga barbuda. Nossa, tá com barco. Que isso é... O príncipe dela não acorda nunca, viu? Nossa. O príncipe morreu. O príncipe morre, viu? Vai dar ela. Ai, Dani. Deixa eu te falar. Vim aqui te acordar e conhecer esse projeto maravilhoso. Essa casa, entendeu? Que que a gente é igual o Celso Ponteoli. Conhecer essa animação. Gente, me apresenta a casa, por favor. Me apresenta os cômodos. Vamos embora. Aqui tem esse quarto que, na verdade, é duas camas de casal. Vocês estão dormindo junto aqui? Tá, a gente dorme em qualquer cama. Eu durmo no sofá, dando dorme em uma vida aqui. Onde que engosta dorme? Onde que engosta dorme? Aqui tem o quarto com o ventilador assassino, que você corta a perna de madrugada. Tá bonita aqui, tudo arrumadinha. Tem até fotos dos flops. Olha isso aqui, ó, gente. Você me assustou demais, Catilanga. Era pra gente assustar, você me assustou, é. Eu fui mó devagar, mó missão possível. Andando um berro, que eu falei, que isso, gente? Nossa, Dani, você me assustou. Acho que é umas novas. Eu já tô acordada ao tempo, já tomei banho com o Matheus Sador. É igual aquelas donas de casa ricas dos Estados Unidos, olha. Com roupão, com não sei o que. E olha como eu tô, e eu tô igual o quê? Sei lá, igual a mendiga aí. Não, a Daniela, eu não sei, essa blusa. Gente, eu não tô acreditando, vocês tinham o Arturto. Eu amo tudo, me acordou, eu tava entendendo nada de manhã. Uma falação que eu falei com o povo. Nossa, eu acordei três meses com essas falações aqui. Meu cérebro, já tava, não sei, não tinha acordado ainda. Pra dar umas passas de dente pra elas. O aniversário dele é em maio. Tá dormindo, uai. Eu estou adentindo o sonho. Olha, Matheus, pode dar uma vasilha agora. Eu? Nossa, eu vim conhecer a Dani embora já. Tchau, filha. Não, pelo amor de Deus. Nossa, não, a cozinha, Dani, tá deplorável. Jura. Você filmou isso com o pessoal de casa? Filmei, né, Daniele? Eu não fomei. Na realidade, acho que o povo quer... Eu fiquei olhando aqui, molhou a caixa de pizza. A gente come pizza com o bolo. A Daniele já vai comer bolo de novo, ó lá. Pegando bolo com a mão. Pegando bolo com a mão. Viu, gente? Eu falei que o bolo tava irresistível. Gente. Hoje o que, Matheus? Você tem hoje de ver o tipo de maco. No, pegando a ter com a mão, né? Enfim, né, gente? Vocês estão vendo que não é fácil conviver nessa casa. Para de jogar a Marina Silva. Eu tô aqui vendo sério de bola. Você conhece a Marina Silva? Você conhece a Marina Silva? Você conhece a Marina Silva? Essa é a Marina Silva, é o nome dela. É a Marina Silva. Por que Marina Silva? Porque ninguém gosta dela, Nadine, votou nela nas eleições, mas a gente ficou com dó. A Marina Silva. Ah, coitada dela, gente. Ah, então foi mais um dia comum aqui no Dunfo House, né, gente? Essa trollagem me assustou mais do que assustou a Dana. Não entendi. A Dana deu um grito pra munição. Eu fiquei apavorada. No, Dani, você acabou com o meu coração. Mas aqui, a Dana deve ter achado. Quem que você acha que era? Eu não achei que era nada. Eu fiquei de cabeça que cosquinha na minha orelha. Quando eu acordei, era o seu. Eu falei, meu Deus, pai. Ela já pensou que imaginava um feio desse que cosquinha na minha orelha. Olha só. Eu não soube isso. 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 Tá lindo, fofo. Olha. Mas você tá tão agradecido. Depois não acha carteira. Homem, dez vezes, né? Chega. Ah, então vai arrumar a cama, Daniele. Eu quero pipoca e ver série. Não, ver série. Vou filmar aqui assim. A gente vai ver série. A gente já fez as partes. Vou ver. Dá até umas filmagens em desenvolvimento. Ai, que merda. Não, Matheus. A sua bunda tá fedendo. Minha bunda? O quê? Por quê? Eu desidi daqui. Minha bunda? Nem perdei. Acabou, né? Tchau, gente. O povo não é obrigado, né? Se acontecer mais alguma coisa interessante no nosso dia, a gente vai tá registrando aí pra vocês, entendeu? Vai tá nos créditos finais dos vídeos. É, não sei se nos créditos finais, mas talvez esteja depois dessa cena. Se não tiver nada, é porque acabou. Então, até o próximo vídeo que vai ser no próximo dia. Você tá precisando de tudo. Não preciso tomar banho. Daqui um dia tem... Daqui um dia. Não vai tá falando. O vídeo já acabou três vezes na sua mão. Tchau, gente. Se inscreve, gente. Dá like e se inscreve. Dá like e se inscreve também. Tem vídeo dia sem dia, não. E se inscreve e dá like. E tchau. E dá like e se inscreve. Tchau. Gente, bela recatada e do ar. Tá preparando uma janta. Fit, fala o cardápio pro pessoal. Fit. Então, gente. Eu tô fazendo macarrão integral, alho e óleo. Muito óleo e bacon. Muito óleo. Com bife. Frito também no óleo. Muito óleo. E tomate. E o ovo cozido que eu pedi. Não, mas o ovo vai devorar dois dias, Luísa. Ovo? É. Você tá doida. Eu vou pro ovo agora. É muito rápido. Nossa, que é muito doida. Não, Dani. Coloca o ovo pra cozinhar. Gente, então é isso. Mais um dia finalizando. Ela tá fazendo a sua limpeza. E, gente, eu não tô o dia inteiro com essa roupa. A gente já saiu. Já voltou. Olha, eu vou ficar arrumadinha. Eu tô feia. Eu tô arrumadinha, mas não vou ficar mais. Eu só vou aparecer feia em todos os vídeos. Mas não é convivência realidade? Nossa, mas eu não sou a dor de sinal. Manda um beijo pessoal, despede. Eita, tá queimando, pô. Agradece aí que eles viveram mais esse dia com a gente. Eu estivem com Deus aí. Curte, inscreva e compartilhe. Que que é isso, gente? Vai pegar fogo. A Daniela tá fazendo fogar na cozinha. E vai lá no pessoal, que é a nossa convidada. A nossa convidada tá aqui, mas tá quase pegando fogo na cozinha. Então, cuidado. Olha, gente. Gente. Olha, gente do céu.